E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Duarte Pra quem me conhece, meu nome é Luiz Duarte também Mas o pessoal mais próximo de mim me chama de Luiz Meu vulgo no grafite é Luiz E pra quem não sabe, eu faço grafite há alguns anos E de um tempo pra cá, que a idade chegou Eu estou pintando algumas telas e coisas assim Essa é uma tela em andamento Que eu faço a cada duas semanas Um mês eu pinto um pouquinho Mas tudo bem, não vim falar disso Vim apresentar uma outra pintura que eu finalizei E fiquei muito feliz com o resultado Essa aqui é a foto que eu recebi E foi um desafio pra mim Porque eu não faço desenho realista Mas, porém, entretanto Foi um desafio e eu gostei muito de fazer E eu vou mostrar pra vocês como ficou Eu usei tinta acrílica Mas agora estou usando bastante água também Nas minhas técnicas E... E é isso Bom, então eu vou apresentar pra vocês O resultado O resultado é esse Não sei se está aparecendo aí inteiro Mas... Vou colocar fotos também pra vocês estarem vendo Mas o resultado é isso Fiquei bem feliz Satisfeito Com os detalhes Bom, é isso Esse é o resultado que ficou Fiquei bem satisfeito com o resultado final Com os detalhes que eu consegui fazer Sempre no começo eu imagino que eu não vou conseguir fazer Nem... Às vezes nem sei... Nem tenho certeza de como fazer todos os detalhes e tudo mais E às vezes a gente vai pintando E você fala Pô, isso aqui não vai sair nada Mas, graças a Deus Eu consegui finalizar Fiquei bem satisfeito com o trabalho Espero que vocês também tenham gostado É... E a pessoa que vai receber Também goste bastante É isso aí Um abraço pra vocês Até mais E daqui uns... Talvez... Seis meses que eu fizer outra pintura Eu mostro pra vocês Obrigado Obrigado